como é que vai ser o mundo se as pessoas souberem que elas são ilimitadas se elas souberem que existem infinitos caminhos se elas souberem que elas sempre vai ter tempo pra começar um novo relacionamento um novo emprego, uma nova arte uma nova qualquer coisa e ver isso acontecendo pra mim é muito legal tá tudo muito pesado, né, às vezes negócio de crise, de dinheiro de problemas e tal, então acho que quanto mais a gente puder levar também criatividade, criação, alegria leveza às vezes então eu tento levar isso aí e quando eu tô com pessoas que me conhecem das antigas, que com certeza conheceram facetas que hoje já não existem mais então eu uso também como oportunidades pra tá fazendo isso Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas com pessoas inspiradoras que vêm compartilhar sua história de reinvenção em busca de uma carreira com mais qualidade. O convidado de hoje é o Cesar Curte, um verdadeiro agente de mudança no mundo que vem trazendo questionamento pra várias pessoas, ele é um multipotencial um multi-atleta, o cara já se reinventou em várias fases da vida e vem trazendo sempre esse espírito questionador, esse espírito de desafiar os seus limites, seja do corpo, seja da mente, seja da alma é uma pessoa que vem trazendo um equilíbrio muito forte pra essa tríade aí, pra sua vida e pra vida de outras pessoas. Nesse bate-papo ele trouxe muita sabedoria vale a pena você assistir cada minuto, porque eu me encantei com a história de superação aí do Cesar, que é um verdadeiro guerreiro um cara que é um exemplo de força de vontade, que mostra que os limites estão apenas na sua cabeça tudo é possível de ser superado basta você realmente dar o gás você se movimentar, se lidar com os desafios com mais leveza mas acima de tudo com mais paciência porque tudo é possível na sua vida além disso ele mostrou como é possível você criar algo novo, de verdade unindo o que você ama fazer o que você faz bem, o que o mundo precisa como que você pode ganhar dinheiro com isso, com algo que vai ser a sua nova profissão de uma maneira muito mais sustentável trazendo tudo que é importante na sua vida então fica com a gente nessa conversa porque sem dúvida essas reflexões vão te ajudar a seguir em frente desenhando aí uma vida muito mais alinhada com o que é importante pra ti e se você é novo por aqui, vá lá assina o podcast, se inscreve no canal ativa as notificações pra que você não perca nenhuma edição no futuro então sem mais delongas, bora pro talk Fala galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks e hoje eu tenho a honra de estar com o César Curte César, obrigado pela sua presença e compartilhar sua história Pô, agradeço Tamo junto, Maravilha, obrigado pelo convite um prazer estar aqui conversando contigo Top Então César, você costuma começar aqui em vez de perguntar o que você faz que é uma das perguntas mais chatas que encaixota a gente numa coisinha vou te perguntar quais são as suas paixões hoje na vida Bom, minhas paixões são o autodesenvolvimento a busca por qual é o limite se é que existe esse limite falando de corpo, mente e espírito então, dentro dessa tríade aí a busca pelo desafio esportivo sou viciado em fazer esporte sou viciado em endorfina, serotonina em desafiar o que meu corpo pode fazer sou viciado também em desafiar a minha mente e saber onde é que eu posso chegar seja no esporte, seja nos business seja no social e também desafiar meu espírito a buscar sempre estar inovando criando saindo das caixas mesmo que às vezes você caia dentro de uma outra caixa mas saber sair de novo então, isso é o que me dá tesão fazer o que não foi feito buscar o que não foi feito ver se eu tenho tesão em fazer aquilo e fazer acontecer às vezes quebrar a caixa posso me considerar até meio vândalo às vezes gosto de tipo ver esses aquétipos, essas coisas eu falo assim, não, cara, dá pra ir por aqui não precisa ser assim não precisa ser assado e foi uma busca, assim, muito longa até saber que eu gostava de tudo isso mas hoje em dia é o que eu mais gosto de fazer e eu achei legal a gente que você começou a pergunta porque é uma pergunta que sempre me pega como eu gosto de fazer muitas coisas eu faço muitas coisas quando a galera pergunta o que você faz cada vez eu respondo uma coisa como é que é a sua rotina? agora tá sendo assim ano passado foi de outro jeito e o ano passado vai ser de outro jeito então legal você ter começado dessa forma porque é uma coisa que às vezes me pega de certa forma até incomoda porque é muito mais fácil você ter uma frase pronta pra responder e legal saber que tem outras pessoas que enxergam dessa forma também me identifiquei já top, que irado esse conceito do ser e do estar a gente é poucas coisas na vida a gente está várias coisas então nesse momento você está uma coisa daqui uns meses você está outra e a gente vai evoluindo em função da vida o verbo ser é muito perene então são poucas coisas você é o filho da sua mãe aí não vai mudar isso daí mas em termos de carreira em termos de projetos é muito difícil você falar que é algo que bacana que um dos primeiros sentidos que eu organizei eu comecei a apresentação do pessoal que eu ia fazer o retiro dessa forma eu falei, ó, cada um vai pra vencer o medo de falar em público, né que é o maior medo da humanidade eu falei, todo mundo vai vir aqui na roda vai se apresentar a única regra é não falar sua profissão porque senão você chega lá e fala ó, meu nome é Ian, eu sou advogado já vai vir um estereótipo na minha cabeça do que é o Ian advogado aí você fala, não, eu sou o Ian eu gosto de viajar eu gosto de fazer trabalho voluntário e quando eu era novo eu tocava clarinete já é o mesmo Ian advogado mas agora com uma outra poupagem, digamos assim, né pelo menos na cabeça de quem tá te observando tá te enxergando foi muito interessante, né foi muito interessante porque vai criando identificações, né dependendo se é pessoa nutricionista empreendedor professor, enfim, né sem dúvida legal e me fala qual o grande problema no mundo hoje que você tá tentando resolver? cara, o grande problema no mundo Ian eu acho que é o acreditar que tudo já foi inventado o acreditar que tudo já foi feito e quando você acredita nisso você sempre deixa a responsabilidade pra outra pessoa então é tipo ah, foda-se coronavírus alguém tem que achar a cura pra isso ah, depressão? ah, alguém vai dar um jeito nisso ah, obesidade suicídio problema de sono tem síndrome do pânico enfim problemas de relacionamento parece que tudo já foi inventado existe apenas um caminho pra ser seguido onde na verdade existem infinitos então esse gap entre o limitado e o infinito que é o que hoje em dia enxerguei que existem inúmeras possibilidades aí e que é o que eu tento meio que dar um chacoalhão começou eu me chacoalhando aí chacoalhando as pessoas mais próximas hoje em dia tentando chacoalhar o maior número de pessoas do mundo pensando não em criar disso um negócio criar disso um business mas tipo de novo ver o que não foi feito ainda então já como é que vai ser o mundo se as pessoas souberem que elas são ilimitadas se elas souberem que existem infinitos caminhos se elas souberem que elas sempre sempre vai ter tempo pra começar um novo relacionamento um novo emprego uma nova arte uma nova qualquer coisa né e ver isso acontecendo pra mim é muito legal não só o que o César tá fazendo mas ver o empoderamento feminino essa leva do público LGBT e desse anticriminalidade anticorrupção tudo isso que era normal tava todo mundo acostumado sabe as mesmas coisas as mesmas piadas as mesmas desculpas e agora tá todo mundo meio que se chacoalhando nessa panela de pressão então eu acho que é isso que eu gosto de fazer sabe sempre mostrar o que não foi mostrado ainda porque eu acho que na cabeça de cada um começando pela minha também abre inúmeras pontos né então é mesmo que você atravessa uma ponte porque o problema era uma ponte aí você atravessa a ponte descobre que tem mais 10 pontos cada 10 pontos vão lidar com outras 10 pontos vão abrir outros 10 pontos então é o que eu tenho descoberto muito nessa busca pela mente pela meditação pela espiritualidade e também na parte física o limite nunca é o limite quando você chega no limite você vê que era apenas uma fase e que agora você abriu novos caminhos né então eu gosto muito disso e e tá sendo meio que um dos caras que tá puxando essa frente isso isso me dá muito prazer sabe de ver outros vindo atrás e empurrando essa corrente também eu acho muito legal foda agora me fala se você cruza com a mãe de um amigo seu lá da escola e que não te vê há alguns anos se pergunta César o que você tem feito da vida aí o que você fez pra tia Zina eu vou falar meio que aí é a hora de viver o momento presente né eu vou falar meio que bem na cabeça logicamente pra cada pessoa você fala um tipo de coisa né então é nossa aí ah pô tô soltando de paraquedas pô acabei de fazer uma viagem na Turquia pedalei de norte a sua Turquia de bicicleta aí às vezes ah tô começando um negócio novo ah tô parando de fazer tal coisa ah família família vai bem é puxar papo né mas é sempre complicado não tem um único caminho mas o que por ser um cara criativo eu acho legal porque é sempre uma oportunidade de você tá treinando isso né essa espontaneidade essa essa alegria também né eu tento levar hoje em dia também muita alegria assim pra todo mundo que eu encontro porque tá tudo muito pesado né às vezes negócio de crise de dinheiro de problemas e tal então acho que quanto mais a gente puder levar também criatividade criação alegria né leveza às vezes então eu tento levar isso aí e quando eu tô com pessoas que me conhecem das antigas que com certeza conheceram facetas que hoje já não existem mais então eu uso também como oportunidades pra tá né fazendo isso top muito bom e me fala um pouquinho sobre sua infância você tem esse espírito questionador que te leva a sempre questionar e desafiar os limites em todas as áreas da sua vida com essa tríade muito forte né mente corpo e alma tem algum fato alguma coisa na infância que você consegue identificar que despertou isso em você ou uma memória forte tem sim tem uma vez assim meus pais sempre foram muito abertos sempre eu levar amigos em casa então ia fazer trabalho em casa chamava todo mundo final de semana sempre ou eu meu irmão convidava alguém pra dormir em casa ficava lá jogando bola jogando videogame fazendo trabalho escolar e nos dias de aniversário a gente podia chamar bastante gente até pra dormir fazer festa mesmo coisa de criança né então eu chegava lá e chamava uns 3 4 amigos pra dormir em casa videogame gatumia briga né criançada reunida e viria confusão pra caramba e teve uma vez que eu reuni todo mundo e falei cara seguinte se Deus criou tudo né a gente aprende né estudei em escola cristã que Deus criou os planetas os meteoros os dinossauros e tal mas e quem criou Deus né aí eu falei pra galera a galera ficou me olhando assim ninguém tinha uma resposta pra me dar ninguém tinha pensado nisso com sei lá 10 anos e aí eu comecei a perceber que eu questionava coisas que outras pessoas nem questionavam nem começavam a questionar não é que tipo ah eu tô questionando coisa que eu não sei a resposta talvez alguém sabe a galera nem tinha parado pra pensar nessa possibilidade né e sempre fui me questionando muito disso e o que me levou a questionar também possibilidades né eu via pessoas admirando grandes CEOs grandes gênios grandes atletas todo mundo se colocava numa posição tipo ah eu tô aqui o cara tá lá eu não consigo chegar lá e pra mim esse gap sempre foi um gap possível porque aí eu ia estudar a vida daquelas pessoas seja um Galileu seja um Da Vinci seja um Cristiano Ronaldo e você vê que todo mundo batalhou pra chegar lá ninguém caiu do céu e do nada saiu falando coisas saiu fazendo fórmulas né então eu falei pô realmente todo mundo é ser humano então todo ser humano tem a mesma capacidade latente né e aí veio o questionamento o que fazer pra atingir esse ponto o que fazer pra conseguir ser uma pessoa foda digamos assim né o inovador enfim empreendedor liderança e tal então tem algumas situações assim de infância que me lembram essa é uma delas de eu olhar pra cara dos meus melhores amigos e todo mundo olha pra minha cara tipo cara que papo é esse né mas ficou curiosidade é mas ficou o pessoal ficou olhando tipo assim realmente não tinha pensado nisso legal então isso ficou muito muito marcado e depois ficou muito presente na minha vida também esse negócio de questionar o que ninguém questiona e é o que eu faço hoje em dia nos treinos ah vou correr descalço ou vou saltar de paraquedas ou vou fazer uma ultra triatlon agora também é tudo assim né tipo pô se algumas pessoas podem por que outras não então eu posso também nossa como é que eu vou sentar um treinando pra isso sabe então é essa curiosidade eterna que depois lendo vários livros de autoconhecimento falam que é realmente não perder essa coisa da criança né porque quando criança todo mundo tem isso né ah como é que faz pra subir no pé de jabuticabeira e a gente vai buscando formas de fazer isso acontecer e adulto como a gente acredita que tudo já foi criado tudo já foi feito a gente esquece de saber que nós podemos criar as oportunidades pra fazer infinitas coisas acontecerem né sem dúvida você falou da criança é muito importante né porque a criança ela nasce original ela nasce criativa ela nasce questionadora isso faz parte da essência do humano mas a gente vai recebendo camadas de formatações seja dos nossos pais dos professores dos patrões dos políticos dos padres dos publicitários eu brinco que são seis peixes aí que forem com a nossa vida né e vão encaixotando a gente de uma forma que a gente perde uma das ferramentas mais poderosas de todas que é se a gente perguntar o porquê das coisas né e isso parece que se tornou algo presente na sua linha toda de evolução e te trouxe até onde você está hoje vai te levar ainda muito longe né então queria saber nesse sentido é olhando pra sua carreira aí de grandes acontecimentos de grandes fases né me fala o que que como que foi assim se você pudesse explicar grandes milestones né grandes marcos conta um pouquinho pra gente aqui como é que foi até hoje sim bom como adolescente ontem até comentei com um amigo meu aqui em Goiânia que a gente está num lugar aqui que se chama setor marista e eu estudei a vida inteira no colégio marista de Ribeirão Preto que é um colégio que eu sou muito grato por ter estudado ali muito feliz porque é um colégio que me abriu muitas portas pra vertentes que às vezes as outras escolas não trabalham tipo é uma escola que incentiva o esporte que incentiva que os alunos façam o esporte e depois quem faz o esporte tem viagens e competições com os outros maristas então eu vinha pra Brasília ia pra Curitiba jogar conhecer outras pessoas comecei a despertar esse espírito de viajar pelo esporte primeiramente e achar aquela experiência o máximo era o meu campeonato em si mas pode estar com os amigos está competindo está viajando conhecendo gente nova foi um lugar que despertou o lado artístico a gente tinha aula de artes a gente tinha depois no colegial eu tocava na banda da escola a gente ia tocar violão toquei guitarra toquei guitarra na banda da escola então me possibilitou várias várias vantagens várias coisas que eu tenho hoje que normalmente as pessoas não aprendem na escola que hoje faz um diferencial danado a gente convida com o público com certeza a aula de teatro ajudou a gente tudo de espiritualidade com certeza a gente te dou aula de religião e rezar o Marmarinho Pai Nosso às vezes nas sextas-feiras que eu tava indo nacional são coisas que ajudaram muito então eu sempre apreciei muito o fato de eu estar numa escola boa e como eu sempre acreditei que todo mundo tem capacidade de fazer o que quiser eu prometi pra mim mesmo que eu ia entrar numa faculdade pública então eu falei pô tem uma escola boa aqui não interessa tem escolas melhores tem cursinhos melhores eu via meus pais se sacrificando muito por mim e por honra a esse sacrifício todos os meus pais que às vezes não tinha dinheiro pra trocar o carro ou pra comprar um carro mas eu e meu irmão estávamos numa escola particular falei cara no segundo e terceiro colegial assim virou uma chave começou o terceiro colegial eu sentei na primeira carteira no meio da sala assim o professor cuspia caia na minha testa eu falei agora é foco certo e aí estudei entrei numa faculdade porque eu não sabia o que eu queria fazer acho que ninguém sabe direito abençoados são os que sabem o que vão fazer aos 16 anos de idade 17 anos de idade porque a gente não tem vivência cara hoje em dia eu até aconselho em palestras falo galera vai viajar põe os filhos pra viajar deixa o cara decidir quando tiver uns 20 anos 19, 20 anos deixa viajar um pouco primeiro mundo se possível pra uma outra cultura um outro lugar abrir a cabeça se descobrir pra depois escolher o que quer fazer da vida sabendo um pouco mais quem é e a gente não sabe quem a gente é quando a gente morou no mesmo lugar com os mesmos pês que você colocou com todas essas influências e saindo igual saindo um ciborgue igual a todo mundo e aí foi quando eu fui na faculdade pública meu pai ele perdeu a aposentadoria que ele tinha problemas de banco de justiça e tal tive que começar a trabalhar já com 17 anos trabalhava trabalhava em Ribeirão Preto fazia faculdade em Araraquara então todo dia eu viajava 3 horas viajava 1 hora e meia pra ir fazia faculdade 1 hora e meia de volta trabalhava em Ribeirão porque era mais rentável pra mim tinha que pagar aluguel nem nada e foi quando eu me vi tipo teoricamente vivendo a vida dos sonhos uma criança da minha época mas totalmente infeliz eu não tinha mais tempo pra fazer nada trabalhava aos finais de semana aos feriados eu era garçom no restaurante japonês e o único prazer que eu tinha era acordar super cedo ou seja, eu dormi menos abdicar o meu sono da minha saúde pra treinar um pouquinho de manhã eu ia pra academia sei lá, das 7 às 8 porque às 10 ia ficar no trabalho as 6 saia pra faculdade e chegava em casa meia-noite e meia todo dia a mesma coisa eu falei, cara essa vida é uma bosta desculpa, mas cadê aquela vida de faculdade legal, de festa mulherada, de alegria de esporte eu falei, eu não tô tendo essa vida aqui não e se for pra ter essa vida de bosta aqui eu não quero então eu já percebi que foi meio que talvez um glimpse de uma depressão uma mini depressão que eu falo assim cara, não tá legal a vida pô, mas você era uma faculdade pública super boa pô, mas não tá legal pô, mas você tá ganhando um salário de 1.200 reais que na época aí em 2005 era uma grana legal eu falei, cara mas não tenho onde gastar não tenho tempo pra gastar o dinheiro vou fazer o que com esse dinheiro então? ser o mais rico do cemitério né, velha história exato acumulando, acumulando pra nada e foi quando aí pra ajudar a ganhar uma grana eu já tava fazendo trabalhos como modelo então trabalhos pequenos de verão preto fazia as vezes uma publicidade de filme ali mas a maior parte do trabalho era promoção de eventos panfletagem ação em bar em clube enfim e foi quando uma agência de São Paulo especializada em mandar modelos mais pra Ásia do que pra Europa e Estados Unidos se interessou no meu perfil e ficou me chamando mas eu nunca quis investir dinheiro na moda porque a moda era sempre cheia daquelas coisas, aquelas falcatruas aqueles negócios meio estranhos ou você faz o cara não te paga paga depois de 3 meses então sempre foi um negócio de segundo plano mas eu vi que o negócio começou a ficar sério e me convidaram uma vez pra ir pra Ásia eu recusei porque eu tava estudando pra faculdade me convidaram de novo eu recusei porque eu tinha acabado de entrar aí na terceira vez me chamaram e eu falei pô, foi quando eu me peguei questionando a minha vida que não tava legal eu falei cara, será que eu jogo tudo pro alto e vou nessa fase foi bacana porque surgiu o Orkut e com o Orkut eu comecei a ver pessoas que já estavam fazendo aquilo então já não tinha aquele medo de tipo ah, tô indo pra me prostituir ou vão vender meus órgãos então vi pessoas que já estavam fazendo aquilo conversei com elas hoje em dia são amigos meus tá meio tombando eles pelo mundo aí e falei não, legal e vi a foto dos caras no tempo no Cambódia nas ilhas da Tailândia nos Estados Unidos na Europa viajando, trabalhando fazendo comercial eu falei, cara pô, acho que eu quero essa vida pra mim pelo menos por agora e foi quando aí mudou tudo eu tive que vencer minhas próprias crenças convencer meus pais lidar com os amigos lidar com a distância revalorizar muitas coisas na minha vida em relação a família amigos, trabalho, dinheiro aí fui morar na Tailândia outra cultura outro dinheiro outro tudo outro idioma no fim das contas eu fui convenci meu pai que eu ia ficar uns sete meses pra voltar no fim das contas de primeira viagem já fiquei quase dois anos sem voltar pro Brasil voltei na cabeça que eu aprendi a falar inglês voltei na cabeça que ia voltar com o dinheiro no fim das contas eu só voltei porque minha mãe tá morrendo de saudade paguei uma passagem pra minha mãe ela foi pra Tailândia discutiu duas semanas de férias e voltamos juntos pro Brasil foi o momento de largar tudo pro alto a vida que todo mundo na minha cidade gostaria de ter ter uma faculdade pública e um trabalho jogar tudo pro alto sair com 400 dólares no bolso e ir pro outro lado do mundo e voltar um ano e sete meses depois já pagando umas férias pra minha mãe que ninguém da minha idade tinha dinheiro pra fazer aquilo foi aquela viagem sei lá botando em números talvez ia sair seis, sete, oito mil reais ir pra Tailândia viajar pras ilhas tudo trazer presente e tal eu consegui fazer isso com uns 20 anos então pra mim isso foi um sinal de Deus que tipo cara foi a decisão certa tá no caminho certo não foi fácil não é fácil falar de uma família de seus amigos mas é um desafio que você queria encarar e tá encarando então cabeça servida vamos em frente e aí depois eu trabalhei na parte da moda aí fui migrando pra atuação aí também pensei em ser músico gosto de violão produzir música enfim então queria talvez um lado artístico também né e foi quando depois de alguns anos fazendo a mesma coisa então aí nos 20 nos 25 trabalhando na moda na atuação viajando pra vários lugares eu comecei a me requestionar de novo eu falei pá e agora vida tá boa mas será que vai ficar por aqui será que eu tô feliz de verdade e a resposta eu já sabia a resposta é que não o corpo e o espírito tava pedindo por mudança tava pedindo por aceitações de outras coisas aí fui entrando cada vez mais em livros aí já comecei a praticar yoga comecei a fazer alguns retiros já tinha feito curso de feta healing lá atrás agora tá bem na moda no Brasil fiz feta healing praticamente quase 10 anos atrás e aí comecei a me requestionar levando mais o lado da felicidade e do propósito da essência mais em consideração do que fama dinheiro sucesso então foi um degrau primeiro meio que uma busca do ego depois vira uma busca mais existencial depois tenta juntar os dois é o que eu tô sentindo agora e aí foi quando eu comecei a me questionar e falei cara, beleza tô me sentindo de novo com 17 anos tendo que escolher qual opção eu vou ter porque já tava longe da minha família há muito tempo não queria mais morar tão longe assim percebi que meus pais estavam envelhecendo e falei cara, não quero ser o cara que só volta pro Brasil quando os pais estão pra morrer né, digamos assim então eu voltei antes e falei vou tentar então criar alguma coisa no Brasil eu já tinha em mente que eu queria fazer algo novo queria, se possível criar uma coisa que não existia e tentar achar uma forma de fazer isso com facilidade que eu tinha que achar uma coisa que eu era bom de fazer e foi quando eu entrei num questionamento muito interior do tipo cara, já sei é fácil achar o que eu gosto de fazer é só analisar o que eu pago pra fazer porque tem coisa que a gente faz porque é de graça e tem coisa que se faz questão de pagar pra fazer e eu percebi que minha vida inteira eu sempre paguei por esporte e por diversão barra entretenimento arte então eu sempre paguei pra jogar bola pra fazer um kung fu pra viajar pra fazer esporte pra comprar uma chuteira e sempre paguei pra ir em show pra fazer teatro pra fazer aula de violão pra ir numa balada sempre eu falei cara, então é por aqui se isso aqui é o que eu gosto de pagar se eu puder ganhar fazendo isso aqui já ganho duas vezes já não tô gastando e tô ganhando foi quando eu fiquei nessa dúvida e a Mahamudra começou a ser criada na minha cabeça ainda sem um nome ainda sem um um business plan digamos assim falhou a palavra em português agora um projeto de empresa um plano de negócio um plano de negócio exatamente essa palavra mas comecei a perceber alguns dons alguns talentos algumas coisas que as pessoas sempre me procuraram para até então nunca tinha parado pra perceber e foi quando eu descobri esse dom do professor esse dom do treinamento todo lugar que eu ia não importa se eu tava morando em Los Angeles eu tava morando em Hong Kong eu tava aqui no Ribeirão Preto todo mundo me parava pra perguntar de treino de dieta de isso, daquilo e eu não divulgava isso eu só fazia eu falei pô, acho que nisso aqui eu sou bom e aí com o tempo postando textos né, de meditação espiritualidade também vi pessoas se aproximando pra saber sobre isso né, saber sobre o budismo sobre física quântica sobre cura e foi quando eu percebi que nessa busca por fazer algo que não existia eu descobri que esses dois elos estavam muito separados ou tinha galera falando de biomecânica de esporte de performance até de mindset ligado à parte esportiva ou tinha pessoas que falavam de xamanismo de cura de espiritualidade de retiros de yoga um pouco mais separado a única instituição filosofia digamos que tava juntando os dois era o yoga só que também ainda com um afastamento muito grande da parte humana material do ego né então o cara fazia pra ter uma certa saúde mas era praticamente um pecado você ser esteticamente bonito porque não isso aí é material é matrix né não é real foi quando eu vi a brecha ali o cara isso aqui vai de encontro com tudo que eu acredito com tudo que eu gostaria de fazer e tá seguindo os checklists que eu gostaria que fosse algo novo fosse algo que ninguém tivesse inventado que tivesse um campo altamente novo pra ser explorado logicamente isso aí também veio com medo né porque você olha não tem ninguém que tá trilhando o caminho pra você se basear e aí foi e aí fui buscando assim frases que me motivavam e várias dessas frases que me vieram vieram de pessoas como Schwarzenegger como Da Vinci que tiveram que inovar né o Schwarzenegger falava que se tiver se é um caminho que não foi desbravado ainda que bom porque então ele vai ser o primeiro então pensei muito nessa frase e outra frase também aquela do Walt Disney que ele prefere o impossível porque tem menos concorrência então me basei muito nessas duas frases pra ter motivação de realmente continuar acreditando que era possível que dava que eu era bom o suficiente ou capaz o suficiente pra estar levantando uma bandeira dessa forma e e depois só foi colocando em prática mesmo que eu vi a aceitação né que começa tudo como na nossa cabeça na nossa mente as possibilidades só depois que a gente põe em prática que você vê se vai dar ou não e aí que eu percebi que quando você segue a sua essência vai muito fácil porque todos os medos estavam na minha cabeça depois que eu consegui destruir todos esses medos e botar em prática a avalanche aconteceu sozinha né pessoas foram vindo os alunos foram vindo o Instagram foi bombando o negócio foi acontecendo foi indo e parceiros aparecem faz evento aqui faz evento ali celebridade quer fazer e o negócio foi indo então fiquei muito feliz assim com a mesma forma que eu tive esse levar minha mãe pra Tailândia e voltar com ela pro Brasil foi um marco que falou cara essa foi uma boa decisão aqui é sua recompensa sabe também ver a Mahamudra bombando nos dois primeiros anos também foi uma coisa que tipo me deu muita alegria sabe porque eu falei não é fácil também largar tudo foi de novo primeiro eu larguei a faculdade e o trabalho que eu tinha pra ir pro nada e depois eu larguei o tudo que eu construí a partir do nada pro nada de novo pra voltar pro Brasil num lugar que eu não tinha networking não tinha nada o pouco de networking que eu tinha eram os brasileiros que eu conheci viajando que me deram suporte quando eu voltei pro Brasil e o amor do pai e da mãe e uns mil dólares na conta era isso que tinha pra fazer acontecer né e é legal falar numa live dessa que tipo nossa se teve uma coisa que não foi foi fácil nunca quando eu digo fácil até no sentido assim de ah depois que você fala vai que você dá aquele all in acontece mas até você dar o all in é problema financeiro é incerteza é pressão dos pais é pressão que você mesmo se coloca pressão de tudo que você já construiu do outro emprego que já tá garantido enfim é é tem que ter coragem né tem que ter coragem pra fazer as coisas animal cara seria uma aula agora por isso foi muito bom te ouvir porque você foi trazendo todos os elementos mais difíceis na hora de uma reinvenção na hora de uma transição quem são esses medos reais ilusórios mas são medos né que nos imperem de seguir em frente muitas pessoas acabam travando porque é desconhecido porque é inseguro porque é incerto porque é julgamento porque é crítica interna e são essas vozes auto sabotadoras que vão nos impedindo mas quando você acredita na sua intuição na sua essência você busca o que eu falo que é eu uso muito o ikigai então você deve conhecer também que essa interseção entre o que você ama fazer o que você faz bem o que o mundo precisa e como ganhar dinheiro com isso você tem uma direção muito sustentável e clara pra você botar a sua energia pra fazer dar certo né e você foi trazendo elementos aí relacionados às suas paixões que você pagava pra já fazer foi identificando através de autoconhecimento de mergulho profundo todas essas questões que já eram presentes na sua vida mas talvez você não estivesse ainda ligando todos os pontos e quando você ligou isso com criatividade com uma possibilidade de criar algo único aí realmente estourou e você criou algo que realmente era único então foi obrigado por compartilhar que foi uma aula aí ah eu te agradeço e dentro dessa pegada me fala hoje o que você tem mais orgulho na sua vida eu acho que o maior orgulho é não ter perdido até fiz um post sobre isso assim semana passada sobre a honra a sua conduta moral digamos assim sabe a gente muda com o passar dos anos as preferências muda até o ciclo de amizades networking mas me orgulho muito de poder colocar sempre a cabeça no travesseiro tranquilo assim sabe não ter me corrompido meus valores me entendido ah tinha oportunidade de ficar com mulheres milionárias e aí as pessoas olhavam assim achando que só pela grana pelo estado social da menina tinha que ficar com ela não não tava rolando não rolou dentre outras coisas tem um investidor aqui meio suspeito que tá querendo botar uma grana e fazer o negócio explodir de uma certa forma você olha e fala não então e tem dias que se pergunta porra que burrice será que eu não devia ter aceitado será que eu não devia ter feito isso mas me deixa muito tranquilo botar a cabeça no travesseiro de boa mesmo assim sabe saber que pode estar demorando mais ou menos mas fazendo certo vai dar tudo certo agora quando a gente põe a carroça na frente dos bois aí você não tem mais controle nenhum sobre o que pode acontecer não que nós temos de certa forma não temos controle nenhum na verdade mas pelo menos fazendo tudo certo a gente tem mais chance te minimiza é chance de eu acredito muito nesse crédito divino eu gosto de acreditar nisso você vai fazendo coisas boas coisas legais coisas que você que batem com a sua essência com tudo acho que você vai botando moedinhas naquele crofinho ali no cofrinho da sei lá da centelha divina digamos assim e que um dia quando você precisar vai ter um crédito ali pra você utilizar eu gosto muito de pensar dessa forma por isso que não é só por isso mas perceber que é isso que acontece você ajuda as pessoas você faz o bem você manda essas coisas boas é o karma volta então eu acho que também colocar moedinhas no cofrinho da paz de espírito da tranquilidade da sua índole eu acho que é muito importante muito importante e hoje em dia cada vez mais com essa força que também tem energia do material do dinheiro o que a gente mais se vê são pessoas se vendendo se vendendo pra relacionamentos se vendendo pra empregos que não querem executar se vendendo pra sonhos de outras pessoas que não são nem seus mas você quer estar vivendo aquilo aí depois lá na frente você percebe que não era isso não era pra você então acho que é isso que me dá muito orgulho e também eu fico feliz de conhecer pessoas que batem essa mesma coisa normalmente são pessoas até com uma certa simplicidade independente se são milionários pobres classe média acho que pessoas que me atraem que tem esse espírito os mais grandes sábios sempre são muito humildes é uma coisa que você quanto mais sábio você se torna mais pra dentro você se vira do que pra fora ele acaba encontrando seu equilíbrio sim, exato e me fala hoje qual o seu maior medo? cara, meu maior medo bate muito com isso que eu acabei de falar meu maior medo é você eu no caso me pegar um dia e falar cara, que merda fiz tudo que eu não queria ter feito então, acho que batalho dia a dia tentando seguir sem presença a intuição sabendo que tem altos e baixos tem dias que você tá bem que você tá andando bem tem dias que você não tá bem mas também que vai passar os infernos astrais da vida e tudo mais mas é o meu medo é esse fora isso eu sei que perrengues vão acontecer o tempo todo de família tem duas filhas acontecem dificuldades problemas financeiros enfim mas aí não sempre dá um jeito não sempre dá um jeito então acho que o mais importante é estar tendo coragem de fazer acontecer seguir o plano se não tiver o plano segue sem plano o importante é pelo menos ter a direção pra onde você quer ir o que você gostaria de fazer muito na sua vida nos próximos meses que tá assim quicando forte aí na sua frente o próprio Ultraman que é uma corrida de outro triatlon que eu vou fazer agora no final de abril é um sonho muito antigo muito antigo mesmo de quando eu nem treinava nenhuma das três modalidades nem tinha dinheiro nem tinha tempo nem almejava já admirava o que eu fazia eu escutava alguns podcasts de alguns coaches que prepararam atletas pra isso e tal então eu falava caramba imagina um dia chegar nesse nível e saber que hoje eu estou treinando pra isso é uma coisa que tá me animando muito meu foco tá praticamente metade da minha vida nisso e conta pra galera o que é o Ultraman talvez nem todo mundo sabe o Ultraman esse que eu vou participar acontece aqui em Ubatuba é a maior prova de ultra triatlon da América do Sul então são três dias de prova no primeiro dia você nada 10km e pedala 145 vai até Paraty depois no segundo dia você pedala 270km vai a caminho de Angra sobre a Serra de Lidze e volta pra Ubatuba e no terceiro dia é uma dupla maratona são 84.4km que vai ser em Ubatuba então ao todo isso dá 515km então é uma prova bizarra assim e treinar pra isso é muito é uma jornada de autoconhecimento gigante assim né muitas vezes você tá sozinho é você com você você que se preocupa nessa situação você tem que fazer uma logística de vida tremenda pra ter tempo pra ter os equipamentos certos os locais certos pra treinar não é simplesmente sair pedalando por aí numa marginal você é muito atropelado então você tem que ter todo um planejamento de tempo de vida de família de social pra fazer a coisa acontecer e muita cabeça e muito corpo preparado pra isso também então é uma jornada assim muito bacana e dentro da linha do endurance que eu quando fui fazer um planejamento dos meus sonhos fui colocando várias metas e tem algumas metas que eu chamo de chefões né e dentro da parte física eu tô chegando num dos primeiros chefões tinham três chefões que eu estipulei e um desses chefões era o Ultraman então chegar nesse chefão significa que eu fui matando vários outros subchefes digamos assim né uma corrida de 10k um pedal uma natação um triatlo olímpico um Ironman ultramaratona e vai indo ao longo de anos né aí tem uma lesãozinha aqui cura volta a treinar e vai indo pra chegar nesse ponto então pra mim concluir essa prova vai ser um olhar pra trás e falar assim caramba que jornada bacana isso e depois passando essa aí tem um outro chefão já que eu tenho que matar mas aí aí eu quero muito fazer um insult eu já sou praticante de paraquedismo há três anos e meio e a ideia de eu entrar no paraquedismo sempre foi ir pro insult um dia o insult é aquela roupa que parece um esquilo voador né mas agora começa um processo do zero recapitalizar dar uma descansada depois do Ultraman focar no trabalho focar na família dar uma baixada da parte de treino de físico e tal que é o que eu tenho feito focado desde outubro descobri que eu ia participar da prova seis meses antes da prova eu não tive também muito tempo hábil pra me preparar mas estou fazendo desde então e depois disso então é dar uma baixada nesse nessa área da minha vida né digamos e dar uma focada em outras áreas também mas a próxima meta seria o o insult foda muito bom se você perguntasse para os seus melhores amigos o seu super poder você já falou vários até agora né qual o maior super poder que eles diriam você tem é uma boa pergunta para fazer para eles e eu estou curioso também para saber o que você acha ó feedback assim de dois que me vieram na cabeça agora um um amigo meu de Curitiba inclusive me falou ele foi para São Paulo fazer o curso que eu fiz em São Paulo agora em janeiro que era o From Zero to Hero né o curso que eu estava puxando e ele me falou uma coisa muito legal ele falou cara aprendi muito com você foi leveza então achei legal porque é uma coisa nova que eu venho trabalhando mas o outro ponto que eu sempre me considerei muito forte em mim é a questão da da força de vontade assim desse assim pô o que tem que fazer e fazer sabe então ah significa acordar quatro horas da manhã vamos acordar quatro horas da manhã significa economizar aqui para gastar ali vamos economizar aqui e gastar ali significa não fazer nada e ter paciência porque não é agora que vai resolver é isso aí então os meus amigos de infância da Gibeirão Preto sempre foi muito isso os caras sempre batem muito nessa tecla e é uma coisa que eu sempre enxerguei mesmo com 18, 19 anos iniciando essa coisa de autoconhecimento quando perguntavam fala uma característica sua isso foi uma que eu desde então detectei que seria tipo força de vontade de hoje em dia eu encaro até como uma forma de materialização dos sonhos conseguiu ter uma ideia de onde eu quero chegar construir ou tentar descobrir um caminho e trilhar trilhar esse caminho eu acho que esse super poder seria esse aí de força de vontade mesmo e qual o conselho que você daria pro moleque lá de 18, 20 anos o César lá de 18, 20 anos cara acho que seria tenha sabedoria digamos pra escolher o caminho mesmo que a escolha do caminho é não ter um caminho mas saber disso confiar nisso acreditar que você descobriu o que você tem que fazer por mais que seja meio incerto sempre vai estar meio incerto se tá muito certo tá errado acho que é bem por aí porque é muito fácil você olhar pra trás depois e saber o que tinha que ser feito mas na hora você não sabe outro dia a gente conversou sobre isso também sobre ah, quero chutar tudo pro alto quero viajar o mundo mas peraí preciso de dinheiro pra viajar o mundo e aí como é que faz por isso que é escolher com sabedoria o caminho sentir no coração mesmo sair um pouco da mente a gente tá muito na mente e é isso acho que esse seria o conselho e aí a partir do momento que você sabe aí dá o win dá o win que é o brinco com um amigo meu que é tipo às vezes você tem que olhar pra ponte que você acabou de atravessar e queimar ela às vezes é bom saber nadar se precisava voltar a ser nada mas às vezes essa analogia do queimar a ponte que foi o que eu fiz quando eu ganhei o primeiro reality show que eu participei que eu fiz a transmutação da moda pro esporte pro empreendedorismo foi quando eu ganhei ali tipo 250 mil reais de prêmio era 250 mil dólares mas era um reality show em duplas então eu dividi com o amigo meu metade pra cada um fiquei com 250 mil reais tiras o impostos ficou 180 mil reais pra ser bem sincero e aí e fala cara agora eu não preciso trabalhar teoricamente não preciso então agora é a hora de eu parar de modelar e focar 100% nisso porque eu já tinha percebido que quando você foca acontece então se eu ficar com o pé nos dois barcos aqui uma hora esse barco afasta eu caio na água então aí foi a hora de queimar a ponte então durante um tempo eu não vou mexer com isso vou focar 100% nisso então aí eu fiz essa transmutação pro mundo do empreendedorismo do esporte enfim que veio que virou uma ramudra depois né top se eu te perguntar o melhor conselho que você recebeu o que você diria eu acho que veio de diversas facetas né por diversas pessoas diferentes mas analisando aqui agora vindo de várias pessoas que eu amo muito seria o ter paciência né ter paciência analisar a natureza a nossa volta né as coisas vão acontecendo né não é na hora que a gente quer não é no tempo que a gente quer não é pagando tanto que você quer pagar praquilo que aconteça tem coisas que é só o tempo que vai fazer então aguarde com paciência mas faça com pureza né faça com com honra né aquele seu caminho que vai dar certo eu acho que seria esse o melhor conselho que as vezes a gente tem pressa as vezes o garotão de 20 anos quer fazer com 21 ah mas qual que é o problema se ele realizar com 21 ou com 31 né com 21 talvez não teria cabeça pra segurar as pontas né aí quando se consegue com 31 ah mas demorou 10 anos foda-se mas conseguiu né que eu acho que é isso que a criançada hoje devia tinha que saber né porque ah tecnologia evoluiu evoluiu mas a natureza é natureza tecnologia até ajuda algumas coisas a acontecerem mas se a árvore demora 200 anos pra ficar com o troco desse tamanho ela vai continuar demorando 200 anos pra ficar com o troco desse tamanho se ficar em 8 pode suspeitar que não vai ser tão forte né então acho que com as leis da natureza as leis universais isso aí a tecnologia não tem muito o que fazer sabe as coisas são o que são nós somos natureza né acho que seria esse o conselho mesmo da paciência muito bom muito foda pra finalizar agora queria te fazer duas perguntas o que que é verdadeira riqueza pra você a verdadeira riqueza na minha opinião é viver o presente essa é a verdadeira riqueza porque aí não importa onde você tá o que você tá fazendo você tá sempre aproveitando né seja às vezes o perrengue às vezes você sabe que vai ter que passar um perrengue mas era ali que era pra você tá então você vive aquilo né você não pode estar num lugar querendo fazer outra coisa não pode estar com uma pessoa querendo estar com outra eu acho que é ter essa noção do que que é a presença e uma vez que você identificar isso se manter ali essa é a grande riqueza aí você consegue aproveitar a vida toda né eu acho que quem mais aproveita a vida esse é o mais rico né porque se todo mundo tá aqui pra viver só que tem gente que não tá aproveitando que não sabe nem que está presente então eu acho que os grandes milionários são os caras que estão ali vivendo isso e eu tive esse feedback de um aluno meu milionário de Dubai por exemplo eu perguntei pra ele quem desses grandes CEOs você admira é Mark Zuckerberg é Jeff Bezos irmão na verdade nem são muitos esses caras ele falou ele falou eu gosto muito da sua vida gosto muito da vida de fulano de fulano pô toda hora que eu vejo vocês na rede social vocês estão fazendo o que vocês gostam vocês estão vivendo o que vocês gostam sabe vocês não tem aquela cabeça quadrada aquela rotina quadrada pô pra mim isso é muito legal ver isso então pô me deu um choque eu falei que legal às vezes eu tô impactando a vida desse cara mais do que um cara que na minha cabeça influenciaria muito mais pelo fato de ele ser do mundo dos negócios e o cara também foda então acho que vai muito com a resposta da sua pergunta é viver o presente quanto mais puder melhor excelente e o que é liberdade pra você? a liberdade é você poder escolher né não 100% das vezes mas onde você quer estar com quem você quer estar fazendo o que eu acho que isso nem é liberdade tipo pô daqui vai decidir daqui a dois meses você não quer estar mais e você tá passando tempo com essa pessoa e você descobre que semana que vem você quer estar visitando outra pessoa você quer estar com um primo seu com um amigo seu enfim pra mim isso é liberdade e principalmente liberdade de cabeça de saber que você pode fazer o que você quiser isso é o principal ser livre de das nossas próprias crenças e julgamentos da nossa própria prisão que a gente cria ah mas se eu sair daqui o que vão pensar de mim ah mas se eu fizer isso eu nunca fiz isso antes ah mas até semana que vem eu ia nessa festa agora eu vou em outra outra galera acho que isso é a grande liberdade não deve nada pra ninguém então tá tudo certo muito bom muito bom cara e se você pudesse mandar uma mensagem que chegasse no whatsapp de todo mundo hoje no mundo inteiro uma frase com uma mensagem específica o que seria? mandar o gemidão do whatsapp pra galera cara tem um amigo meu que ele consegue identificar todas as formas possíveis pra você cair na porra do gemidão os caras que são bons os caras que são bons demais cara teria que pensar porque é uma coisa importante tem que ser uma mensagem de efeito não consigo te responder agora não e eu não tenho nada pra falar aquela mensagem no outdoor na lua mesmo que todo mundo visse todo dia e se inspirasse e aprendesse pra causar plantar uma sementinha ali de de algo bom é meio impactante mas isso é uma coisa que me impressionou muito no budismo que é o fato do você vai morrer aceite esse fato que você vai morrer e vive a vida do melhor que você puder é que é difícil colocar isso numa frase curta impactante bonita e profunda mas é cara talvez aquela manjada YOLO you only live once você só vive uma vez mas é basicamente bom vamos lá eu pensei numa frase esses dias até que eu quero fazer uma arte com o instagram beleza o seu espírito a sua existência pode ter várias vidas a gente encarna várias vezes dependendo da sua crença e tal mas nessa realidade a gente só vive uma vez então é tentar viver ela o máximo possível vai morrer de qualquer jeito e o pior de tudo a gente não sabe a gente acha que sabe pode morrer afogado pode bater a cabeça pode vir um câncer pode tomar um tiro pode cair o avião então é tipo aproveitar o máximo acho que esse é o principal com leveza com paciência com força de vontade e dá tudo certo caralho animal 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 meu rei onde que a galera te conhece mais pode saber mais informações sobre você nessa grande rede hoje em dia eu uso bastante o instagram é o arroba cesarcurti.mbp acho que é onde eu entro mais tem meu site www.cesarcurti.com vou ter um pouquinho da minha história ali é mais um institucional até o e-mail que não me quiser mandar entrar em contato e ultimamente são as redes que eu mais tenho usado e encontrar por aí também fazendo esporte nos parques da vida nas praias esse aí com certeza irado cara muito obrigado foi muito foda esse bate-papo me inspirou bastante obrigado por compartilhar sua sabedoria de maneira super transparente foi muito inspirador valeu aí pelo seu tempo e estamos juntos muito obrigado valeu mesmo por estar também levando tantas coisas boas para tantas pessoas que nos seguem com certeza a gente começou também com certo receio com medo de saber se estava fazendo certo ou não mas com certeza você já teve várias respostas para saber que esse é o caminho e tem gente que está esperando e outras pessoas ajudem a iluminar o caminho não significa que a gente vai estar sempre certo mas nós estamos tentando acertar pelo menos acho que estar perto de pessoas que estão tentando ajudar tentando acertar eu acho que sempre vai ser muito positivo então te conhecendo conhecendo o Renato conhecendo toda essa galera que está nessa onda do se descobrir e tentar despertar e levar isso para mais pessoas independente se vai conseguir ou não mas está tentando e isso me deixa muito feliz e obrigado pelo convite que me coloca também nesse cenário de pessoas que estão querendo fazer o bem então gosto muito de estar nesse cenário perfeito rei, obrigado valeu pela compartilha e sucesso aí na jornada vou acompanhar de perto essa prova de super heroes valeu, obrigado valeu mesmo abraço tchau, tchau e aí, curtiu esse bate-papo com o César animal, né o cara é um exemplo de superação e mostrou para você que tudo é possível se você sempre trouxer o questionamento o porquê se desafiar buscar sempre sentido no que você faz você pode construir coisas lindas e é possível sim você trazer os elementos do que você ama fazer o que você faz bem o que o mundo precisa e como ganhar dinheiro com isso que é o Wikigai para você desenhar aí algo muito especial para a sua carreira então espero que você tenha curtido como eu curti se você gosta de outras conversas como essa dá uma olhada aí no podcast porque tem vários outros episódios de life hackers como o César que vem se reinventando em busca de mais qualidade de vida e mais alinhamento com aquela carreira que te dá prazer você ver sentido para você aproveitar a sua vida e não deixar os dias passarem mas sim acrescentar vida aos seus dias e não dias à sua vida e se você gosta de conversas como essa dá uma olhada nos outros episódios do podcast onde entrevista aí life hackers como o César que vem reinventando a sua vida reinventando a sua carreira em busca de mais sentido em busca de mais resultado em busca de prazer no que faz mais qualidade de vida e sem dúvida você vai poder se inspirar dessas ferramentas e práticas e reflexões para você conseguir reinventar a sua própria e se você está buscando se reinventar dá uma olhada aí nos formatos de transformação na descrição porque com certeza você vai encontrar um formato aí mais adequado para o seu momento de vida beleza? a gente se vê na próxima e aí a gente se vê na próxima e aí a gente se vê na próxima